Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo e bom né, pra começar só quero avisar né que eu criei uma votação né para vocês escolherem as melhores skins do passe de batalha aqui dessa nova temporada tá, a votação vai estar no primeiro link aqui da descrição, é muito fácil tá, se você quiser participar aí eu agradeço muito né vai estar ajudando num futuro vídeo que eu vou trazer aqui no canal né, vai ser legal saber a opinião de vocês a respeito das melhores skins aí desse novo passe mas enfim né mano, uma parada que tá me deixando muito chateado aqui nessa temporada é o travamento eu não sei se tá acontecendo só no PC mas pelo jeito não né, tá em todas as plataformas tipo, tem gente reclamando inclusive que o jogo nem tá abrindo direito e eu mano, tipo, o meu jogo tá abrindo tá ligado, eu consigo entrar tranquilo mas sempre chega algum momento da partida que começa a travar muito e isso tá me irritando demais, tá ligado, eu até ia elogiar essa temporada que eu achei legal, a gameplay e tudo mais, as novidades só que mano, essa parada do travamento tá me deixando muito louco né, tô ficando bem estressado com isso e pelo que eu notei, muita gente tá sofrendo e a Epic Games até o momento não falou nada, tá ligado na verdade né, só pra não dizer que eles não falaram nada, há 3 horas atrás basicamente eles falaram o seguinte no Twitter estamos investigando um problema que está causando o uso excessivo de memória ao jogar Fortnite no PC usando o modo desempenho, atualizaremos né, se tivermos mais informações não sei né, se esse aviso aqui né, tem relação com o travamento, talvez sim mas eles falam aqui somente do PC e pelo que eu notei, as outras plataformas também estão sofrendo bastante com isso, tá ligado comenta aí o que você tá achando, se você realmente tá sofrendo com isso ou não então né, se você tá de boas né, parabéns porque você faz parte aí da comunidade que tá jogando tranquilo essa temporada porque a outra parte né, que eu estou incluso, tá sofrendo bastante e não consegue jogar uma partida direito né mas enfim né mano, tirando essa parte agora do estresse, dos travamentos comenta aí o que você tá achando aqui já das primeiras horas né, primeiro dia aí da nova temporada se você curtiu, o que você tá achando aí da nova gameplay inclusive né, outro aviso que a Epic Games deu no Twitter é com relação né, ao tempo excessivo de encontrar uma partida tá, que esse problema já foi solucionado, então pelo menos isso né, a galera que tá sofrendo com esperar muito ali né, carregamentos maiores aí na hora de entrar na partida, já foi corrigido e também né, o problema ali dos pacotes né, que eu tinha falado que tem V-Bugs ali como recompensa tipo o pacote Fenda para o submundo, pacote Inferno todas as missões foram completadas automaticamente tá, então se você tem o pacote na conta e sumiu as missões do menu né, por conta de um bug visual né, elas foram completadas automaticamente agora né, quando você entrar no seu jogo você vai tá recebendo aí os V-Bugs já de uma vez só né, realmente um bug bom né, quando isso acontece porque a Epic Games dá isso aí né, de resolver automático pra todo mundo mas enfim rapaziada, uma parada importante que eu separei aqui é com relação a XP tá agora eu vou entrar no jogo e mostrar dois mapas pra vocês que você consegue XP com bastante facilidade né, ficando a FK basicamente agora no início da temporada isso é uma dica muito boa bom, já tô aqui no jogo né, primeiro eu quero dar os créditos aí, o Glitch King né, que eu vi isso no canal dele inclusive né, eu procurei alguns mapas de XP agora aqui na temporada 4 e esse aqui é um dos melhores na minha opinião tipo, pra você fazer aqui né, o método que eu vou ensinar a ganhar XP é realmente muito simples, tá ligado você quase não precisa fazer nada com você ganhar XP enfim, o código da ilha é esse aqui que tá aparecendo na tela eu vou deixar na descrição também né, pra você copiar que fica mais fácil que vai ser esse mapa aqui, beleza? você clica em jogar e coloque partida privada, tá? só você clicar e quando né, carregar o mapa eu volto bom, o mapa carregou né, mas só avisando que você vai ter que esperar iniciar a partida então ali embaixo né, tem aquele tempo ali de guardando jogadores não vai encontrar ninguém né, lógico, porque eu coloquei partida privada mas enfim, você espera esse tempo aí enfim mano, começou aqui o jogo né, vai ter várias escadas você vai atrás aqui dessa escada, onde tá escrito os itens míticos 2 cadê? aqui ó, itens míticos 2, tá ligado? que aqui atrás ó, vai ter esse botão aqui de XP AFK você vai interagir com esse botão aqui e você vai esperar pelo menos uns 10 minutos pra conseguir bastante XP, tá ligado? pra depois ele ser meio que multiplicado na verdade você pode esperar bem mais de 10 minutos pode ficar aqui o tempo que você quiser, tá ligado? porque você vai tá ganhando XP, ficando AFK basicamente sem fazer nada mas enfim né, se você quer fazer de uma forma mais rápida não tem muito tempo né, espera pelo menos aí uns 10 minutinhos beleza mano, passou aqui 10 minutos né como vocês podem ver ali embaixo do minimapa eu tô 11 minutos e meio já nesse mapa aqui quando você né, já tiver feito aí né, esperado os 10 minutos no caso que já dá uma quantidade interessante ó, eu por exemplo já ganhei quase 25 mil de XP sem fazer nada tem gente que vai ganhar mais, tá ligado? provavelmente, o que você vai fazer? agora você vai vir aqui ó, nessa área aqui do dash to the fight yard aí você desce aqui e ó, exatamente aqui no meio, onde tá escrito no background você vai construir 2 chão 1 chão pra direita e aqui vai ter um botão invisível pra você interagir ó acertei o botão vou interagir com ele como vocês podem ver agora, o XP ele vai dar uma aumentada mais rápido e depois você vem aqui de novo ó, você vem aqui, desce aqui de novo vem ainda onde você construiu aqui os 2 chão você passa por aqui agora vem pro lado esquerdo né, faz a mesma coisa constrói o chão e aqui vai ter outro botão invisível né, que eu acertei aqui também bora lá então usar o botão e agora né, você pode vir aqui atrás de novo né, onde tá escrito itens míticos 2 que aqui vai ter a sala de bouncers, agora você vai interagir com essa sala aqui você vai entrar nela e aqui você pode ficar né, infinitamente ganhando XP como dá pra ver eu já tô com 36 mil de XP ganho né, eu tinha ficado aí 10 minutos ganhando 24 mil e 1 minuto ganhei mais 12 mil, tá ligado? eu tinha feito já esse teste antes e na primeira vez eu tinha ganhado em torno de 60 mil então é bem aleatório né eu vi gente que ganhou mais de 100 mil, mais de 200 mil inclusive né dependendo do tempo que você fica aí então é um mapa muito da hora pra você ganhar XP sem fazer nada basicamente, tá ligado? só você interagir ali com os botões que eu acabei de mostrar e depois você pode ficar aqui o tempo que você quiser, beleza? a gente sabe que agora no início da temporada é muito difícil da gente ganhar XP então toda dica é muito bem vinda e eu também né, dei uma pesquisada como eu tinha falado em alguns mapas de XP esse aqui eu achei bem interessante né inclusive tem outro mapa também que eu quero mostrar pra vocês que é bem parecido né que tem o mesmo método e também funciona muito bem esse outro mapa tem esse código aqui que eu também vou deixar na descrição e é do mesmo criador tá você clica aqui em jogar coloca partida privada também inicia o mapa partida começando né você vai nascer aqui bem na frente dessas armas e você vai vir aqui na árvore de trás do canto esquerdo tá tem uma que vai tá escrito lá o XP Shopping não é naquela é nessa árvore aqui da ursinha né que tem esses dois botões você vai clicar nesse botão aqui ó de novo botão de ficar AFK e você vai fazer o mesmo processo tá quando o botão for interagido ali você vai esperar pelo menos aí uns 10 minutos né que é o tempo recomendado e depois né eu volto aqui com vocês atingiu os 10 minutos ali no mínimo né como dá pra ver eu já tô 11 minutos e meio basicamente aqui no mapa agora você vai naquela outra árvore ó você vem aqui pra escalar ela você escala bem aqui no olho né do urso mesmo e você escala agora esse telhado aqui tá é um pouco difícil às vezes mas enfim né escalando um telhadinho ó bem aqui no canto vai ter esse botão pra você interagir você interage com esse botão e você né vai voltar aqui pro início você vai escalar a mesma árvore né que tá escrito ali ó XP Shop você escala ela aqui no olho de novo né tenta acertar aqui porque realmente não é muito fácil aí você escala aqui o telhado mas agora o outro botão tá do outro lado do telhado tá você vem aqui correndo que aqui ó vai ter o botão pra você interagir né o segundo botão e por fim agora né só você voltar na primeira árvore onde tem os dois botões você entra agora né na sala aqui de bouncers e você pode ficar aqui né bastante tempo né conseguindo mais XP ainda como dá pra ver eu já consegui aproximadamente 50 mil XP né outro mapa que você consegue XP com bastante facilidade aí né uma dica bem da hora mesmo mas então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você curtiu né as dicas aí os assuntos que eu abordei aqui no vídeo né deixa o likezão porque me ajuda muito né e vamos ver quando que a Epic Games vai corrigir esses travamentos porque realmente tá muito chato né quando tiver alguma informação né extra sobre isso claro que eu vou estar atualizando vocês por aqui ok então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui